Bem amigos da Rede Globo aqui, a gente está no encontro anual, anual, né, não é anual, anual, da comunidade Porto Alegre de ônibus. Eu vou passar o celular mão em mão, cada um se representa, faz a sua parte. Opa, uma vez que eu estou aqui, um boi. Oi, meu nome é André e eu sou mais um dos tantos pessoal que fazem parte da comunidade. Vamos falar muito tempo. Opa, meu nome é Fabiano e você falou pra lá muito tempo, né. Então, vamos passar para a gente. Mas hoje eu vou falar mesmo para o Fabiano. Esquece nada? Opa, olha o que é aqui. Seu nome é Carlos Pui. Seu nome é Carlos Pui. Seu nome é Carlos Pui. Ah, oi, oi, oi. Aqui é o seu dinheiro dois e a terça. É. E fala dos ladrões, olha pra baixo aí no pulo. Ah, deixa eu ver. Aqui ó, eu sou do lado, do Porto Alegre. É esse tamanho? É esse tamanho? É esse tamanho? É esse tamanho? Foi esse tamanho? Não, é lá ó. É um acerto forte aqui lá ó. É esse tamanho? Não, tem problema. Todoro está aqui de novo. Não, não. 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 O nome dele ele disse meu não é monitor disto eu. Não, não. Agora a gente vai apresentar cada um. Vamos apresentar os membros dele. Opa! Opa! Operação Coelho! Operação Coelho 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 Pronto! Bom! Ó, pessoal! Ali é ali em cima! Ali é em cima! Olha a presa ali, ó! Não faz isso aí, velho! Isso é a hora! É, gente, a gente gravou até aí, tá desculando depois do vídeo aqui! Ó, pessoal, ali em cima ali, ó! Olha, no Moro, grava assim, encontra até a linha viva! Não, eu tô presidindo Ah, esse vídeo vai ficar muito bom! Eu vou tentar tocar esse osso de galinha Eu? Vou tentar tocar o osso de galinha na mexida! Vai, 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 vai! Só deixa a velha descer do ônibus! Errou! Êêêêêê, dois, cê!